Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa. A gente dá sequência sim ao nosso super especial de final de ano com as nossas estrelas empreendedoras premiadas de 2022. E ela vem embelezar a nossa tela. Eu sempre costumo dizer que é uma das mulheres mais bonitas de Santa Catarina. Tá aqui do meu lado, sem rasgação de seda não, porque a mulher é bonita mesmo. Que é a nossa fisioterapeuta Tatiane Kramer. Ela que comanda a nossa Sono Prime aqui em Balneário Camboriú. E vai contar um pouco pra gente sobre a clínica. Seja bem-vinda, meu amor, que saudade de você. Amém, obrigada. Obrigada pelo convite, Marinês, né? Tanto de participar lá do evento, da premiação, quanto de ter a honra de dar essa entrevista pra vocês aqui na clínica e levar um pouquinho mais de conhecimento de sono pra população. A Sono Prime já tem quanto tempo aqui em Balneário? A Sono Prime tem dois anos. A Sono Prime foi criada com o objetivo de unir um grupo de profissionais especializados em sono, onde a gente possa tratar o paciente de uma forma completa, né? Tanto desde a avaliação ao diagnóstico, aos tratamentos de todos os distúrbios do sono. Então, hoje a clínica é uma das mais completas aí da região. Talvez até a única, né? Vou me atrever a dizer isso. Nós temos médico-neurologista especialista em sono, fonoaudióloga, dentista, psicóloga e eu que sou fisioterapeuta, todos pós-graduados ou com título de certificação em sono. Nós temos hoje mais de 80 distúrbios de sono, né? Pela classificação aí da Academia Americana de Medicina do Sono. E muitos destes distúrbios, eles estão relacionados com distúrbios respiratórios de sono. E a gente tem outros distúrbios mais relacionados a paracionias, a distúrbios de movimento, a insônia, que são também distúrbios que fazem com que a gente diminua, né? O tempo de sono ou diminua a qualidade de sono, né? Então, hoje a gente sabe que pra que a gente tenha um bom desenvolvimento, pra que a gente tenha saúde, a gente precisa de boa qualidade de sono. E por que que o sono pode interferir no peso? Os nossos hormônios, né? Hormônios que melhoram o metabolismo, o humor, disposição, saciedade, testosterona, eles são produzidos e liberados durante os estágios de sono mais profundos. Se eu tenho, então, algum distúrbio de sono que prejudica essa qualidade de sono, tanto no sentido de dormir pouco ou causar um distúrbio que fique despertando, fragmentando esse sono, a gente não consegue ter uma boa liberação e produção desses hormônios, o que vai acarretar em problemas de saúde, né? Então, a gente sabe que essas deficiências de sono podem levar a aumento do risco de diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares em geral, aumento do risco de infarto, aumento do risco de arritmia, AVC. Então, isso está diretamente relacionado com a nossa saúde num contexto total, né? E, além disso, está muito relacionado com a qualidade de vida do paciente, no sentido do cansaço, da sonolência durante o dia, da irritação, né? Então, se você não tem um sono de qualidade, como é que você vai produzir bem durante o dia? Como você vai ter disposição durante o dia, né? Então, acontece dos pacientes terem muita irritação, muita agressividade. Recentemente, eu tive um paciente que começou o tratamento de distúrbio de sono e ele relatou que os funcionários dele disseram que ele estava muito melhor, menos irritado, menos agressivo, menos estourado. Então, isso reflete em todo o contexto, né? De trabalho e na nossa qualidade de vida geral, né? De exposição e tudo mais. Eu trato diretamente a apneia do sono, né? Que é um distúrbio respiratório do sono que está diretamente relacionado com o ronco. Então, muitas pessoas falam, não, mas eu sou bom de cama, eu durmo o tempo todo, eu durmo 10, 11 horas, deito na cama e durmo. Isso não significa ter qualidade de sono. Então, esses distúrbios respiratórios de sono, ele fazem com que diminua a entrada de ar. O paciente causa pequenas paradas respiratórias durante o sono, que são chamadas apneias. Essas apneias levam à redução da saturação de oxigênio e isso leva a uma fragmentação do sono. Então, é como se a gente ficasse o tempo todo despertando para voltar a respirar, digamos assim. E essa fragmentação do sono faz com que você não tenha o sono profundo suficiente, né? Então, você vai dormir várias horas, mas vai acordar cansado como se não tivesse dormido o suficiente. E isso a gente só consegue diagnosticar. Claro que a gente tem avaliação clínica, então a gente já tem sinais e sintomas disso, que são o sono muito agitado, acordar muitas vezes para ir ao banheiro à noite, o ronco, né? A sudorese, esse cansaço, essa sonolência durante o dia, são os principais sintomas. Mas, para a gente confirmar esse diagnóstico, a gente precisa fazer uma polisonografia, que é o exame de sono. Então, hoje existem quatro tipos de polisonografia, desde a mais completa, que é a tipo 1, onde o paciente dorme em laboratório do sono e é todo monitorado, né? Parte cardiorrespiratória, parte de eletroencefalograma, a gente consegue avaliar a atividade elétrica cerebral durante o sono. A gente consegue saber exatamente quanto tempo o paciente ficou em cada estágio de sono, quantas vezes ele microdespertou durante esse sono. Então, a gente tem aí um exame bem completo e ele é acompanhado por uma técnica, onde o paciente dorme no laboratório do sono. Depois, nós temos a polisonografia tipo 2, que, com o tempo, né? Observou-se que há grandes filas nos laboratórios de sono, o custo é muito alto. Então, o diagnóstico, ele era inacessível, né? Ou muito difícil para as pessoas de menor condição. Então, surgiu a polisonografia tipo 2, que é uma polisonografia portátil, onde é realizada na casa do paciente e ela tem os mesmos parâmetros da polisonografia tipo 1. Então, também registra toda essa parte cardiorrespiratória, eletroencefalograma e vai dar um diagnóstico aí completo da parte do sono. Depois, a tipo 2 ainda evoluiu, veio a tipo 3, que é um aparelho um pouco mais básico e ele faz diagnóstico apenas de apneia do sono. Não quer dizer que ele é melhor nem pior do que a tipo 1 ou a tipo 2. Apenas ele tem que ser selecionado o paciente que vai fazer essa polisonografia. Não é qualquer paciente que vai fazer. Por exemplo, se eu quero investigar um distúrbio de comportamento de sono, um distúrbio de movimento de sono, eu não posso fazer a polisonografia tipo 3. Eu preciso de uma polisonografia mais completa. Mas quando eu quero investigar única e exclusivamente ronco e apneia do sono, naquele paciente que eu já sei que tem os sinais e sintomas de apneia do sono, eu posso fazer uma polisonografia tipo 3, que ela vai ser mais barata, tem menos fila, é mais acessível e o paciente também consegue fazer na sua casa. E além dela, ainda existe a polisonografia tipo 4, que ela é uma polisonografia também para pacientes que têm alta suspeita de apneia do sono. Ela já é validada clinicamente no Brasil e também é de mais fácil acesso. Hoje as clínicas estão colocando mais esses exames à disposição dos pacientes, então fica mais fácil do que o paciente precisar dormir na clínica do sono. Não é? Música Tati, quais são hoje alguns tratamentos para esse tipo de problema? Alguns, eu sei que tem vários, né? Vai depender muito de qual é o distúrbio de sono, né? Então, um dos mais clássicos aí hoje é a insônia, né? Então, a gente tem a terapia medicamentosa, que ela vai ser avaliada e recomendada pelo médico neurologista especialista em sono. E a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, específica para insônia, que ela é realizada pela psicóloga. Aqui na clínica, nós temos a doutora Bianca, que ela é certificada em sono pela Associação Brasileira do Sono. Os atendimentos são muito facilitados, porque eles são realizados de forma online. Então, o paciente pode fazer do conforto da sua casa ou até mesmo do seu trabalho, o que facilita muito. Depois, nós temos mais da parte dos distúrbios respiratórios do sono. Nós temos a fonaudióloga, que vai atuar com a parte da motricidade orofacial, trazendo exercícios que melhoram tonos da musculatura, posicionamento da língua, vedação, fechamento da boca, para aqueles pacientes que têm respiração oral. E isso acaba favorecendo o ronco, né? Tanto a flacidez da musculatura quanto a abertura da boca. Então, a fonaudióloga atua nesse sentido. Nós temos a dentista, que ela faz a parte do aparelho intraoral, que é um aparelhinho que vai dentro da boca. Ele traciona um pouquinho a mandíbula para frente, vai aumentar o espaço da via aérea, afastando essas paredes que causam o ronco e a apneia. E ele também vai ter um resultado satisfatório no sentido do tratamento da apneia do sono. Ele é indicado para apneia leve e moderada, ou para pacientes que não tiveram adaptação ao CEPAP. E nós temos na parte da fisioterapia, o CEPAP, que é um aparelhinho respiratório. Hoje nós temos aparelhos pequenos, aparelhinhos mais tradicionais, um pouco maiores. E eles são aparelhos que vão fazer uma abertura da via aérea do paciente. Melhorando o índice de apneia, a gente consegue também melhorar a qualidade do sono do paciente. E ajudar a prevenir todos aqueles fatores relacionados aos problemas cardiovasculares. Então esses são os mais tradicionais, os principais. E aqui na clínica você encontra todos os profissionais para fazer esses tratamentos. Bom gente, o ano de 2022 foi um ano bastante difícil. Eu acho que não só para mim, como para todos. Um ano em início de recuperação pós pandemia. Eu trabalhei sete meses na UTI Covid, montando equipe de profissionais lá. Então eu tive que sair um pouco aqui da clínica, tive que deixar um pouco de lado toda a questão de atendimento, de marketing, de planos. Então agora, esse ano de 2022, a gente veio retomando tudo isso. E para 2023 nós temos grandes planos aí. Tanto de expansão da clínica, aumento do número de exames. A gente já tem aparelho novo chegando aí. Já temos equipe para iniciar treinamento, para começar esses exames no ano que vem. Temos um planejamento de marketing aí para conseguir atingir mais pessoas, para levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Para que a gente possa realmente levar a saúde para as pessoas através da qualidade de sono, melhorando a qualidade de sono. Tua mensagem de Natal, de Ano Novo, para todos que te acompanharam, né? Tantos amigos, pacientes, colaboradores. Tantos, primeiramente, agradecer tanto a oportunidade de vocês, quanto a todos os pacientes que nos dão credibilidade, que confiam no nosso trabalho. A todos os depoimentos que eu recebo dos pacientes nas nossas plataformas de agendamento. E desejar um feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2023 seja um ano melhor para todos, sem guerra, sem doenças. E que a gente possa realmente ter uma harmonia entre as pessoas, que a gente possa ser mais solidário com o outro. E que a gente possa realmente ter qualidade de vida. Tantos, primeiramente, primeiramente.